O maior fabricante de bermudas, Taktel, a partir de 15 reais aqui no Brás. E olha, se você não me segue, já me segue para mais dicas, deixa seu comentário, deixa aquela chuva de like e deixa a sua curtida. Vamos para o vídeo? Roda a vinheta! É Taktel que vocês me pediram por 15 reais e eu vou te revelar onde é. Eu sou o Cacá do Brás, já me segue para mais dicas. Se você não me segue e quer fazer parte dos meus grupos, clique aqui embaixo, www.cacadubrais.com.br. Você vai ser direcionado aos grupos de lojistas de maior competência. Aqui do Brás, em São Paulo, de Goiânia e do Nordeste. E claro, a Aromodas não é diferente. Rua Henrique Dias, 156, eu já começo com as bermudinhas de linho para o final do ano. Gente, além da vermelha, verde, olha essa bermuda de linho na cor branca, risca de giz. Eu já começo com aquele precinho maravilhoso, você vai pagar apenas nessa bermuda 40 reais no precinho de atacado. E para falar em preço de atacado, a loja é atacadista, vende no atacado e envio, vou te falar no final. E eu tenho muito mais novidades, muito mais novidades. Gente, já pensou em pagar 15 reais? Eu tenho gola careca, eu tenho gola V, eu tenho uma variedade muito grande, 100% algodão. Deixa eu mostrar aqui, ó. Tapa gola, cobre gola. Você vai pagar 15 reais, é 10 camisetas por 150 reais. 10 camisetas por 150 reais. E olha a variedade em cores, olha a variedade em cores. Qualquer modelo desse, você vai pagar 15 reais na Arumodas. Agora vem para cá também, que eu tenho linho, ó. Esse linho é o linho sem estampa, com variedade em cores. Você vai pagar apenas 35 reais em bermuda de linho, ó. As cores, olha as cores, deixa eu mostrar mais. Qualquer modelo desse, você vai pagar 35 reais as coloridas, tá? Agora você quer as regatinhas caneladas. E olha a variedade em cores que eu tenho. Você vai pagar 20 reais nessas regatinhas com numeração. Do P ao GG. Já pensou em revender a 49,99? É o melhor fabricante com o melhor preço aqui do Braz. Vem comigo. A loja é um sucesso. A loja não para. É Rua Henrique Dias, 156. Se você vir nos visitar presencialmente, eu faço muita questão que você venha nos conhecer. Aqui tem uma guinha gelada. E deixa eu te falar, se você entrar em contato, nosso WhatsApp, demorar um pouquinho para atender, é porque a demanda está muito grande. É uma peça que vende o ano inteiro, ó. Qualquer modelo desse é Tactel com elastano. Tactel com elastano, três bolsos. O bolso nós temos velcro, gente. Olha só a variedade em cores que nós temos. Esse modelinho custa apenas 20 reais. 20 reais. Tactel com elastano. Olha a variedade de cores que eu tenho. Agora, se você quer colorido, eu vou te mostrar agora. Você quer as coloridas, as color. Olha a variedade de cores que eu tenho. É Tactel com elastano também. Você vai pagar apenas 20 reais. Gente, uma bermudinha dessa na minha boutique, eu não venderia por menos de R$69,99. Ô, Márcio, se você não fosse daqui, você venderia uma bermuda dessa, tá? Tactel com elastano, por quanto na sua cidade? R$59,99. Eu venderia por R$69,99. Depois eu fazia uma promoção de R$49,99. E ainda eu estava ganhando mais de 100%. Olha só. Sabe por que esse preço? Porque somos fabricantes. Cacá, eu preciso de bermudinha Tactel para nossos plussesos. Já que quando eu gravo moda feminina, eu falo plussesas. Para você, eu vou falar plusseso, porque eu tenho até o G3. Vem comigo. Você procura plus size. Olha só a variedade de plus size. Gente, olha o tamanho das bermudas. Plus size que eu tenho, veste até o G3. Você vai pagar apenas R$30. R$30. Porque essa é Tactel com elastano. Você vai pagar R$30. Agora, deixa eu te revelar. Nós temos Tactel puro no plus size. Você vai pagar R$25. Olha que maravilha. Lembrando que eu tenho peças a partir de R$15. Você quer conferir as novidades? Eu vou te mostrar agora. A loja é um sucesso. Se você gostou desse conteúdo, já deixa uma chuva de like. Já deixa o seu comentário e compartilha esse vídeo para todas as suas redes sociais. Cacá, cadê as bermudas de R$15? As bermudas são apenas de Tactel. Três bolsos. Olha só. Eu tenho lisa, eu tenho estampada. Você vai pagar apenas R$15. O envio mínimo é a partir de 20 peças. O atacado vai sair a partir de 20 peças. Ô gente, o que é 20 peças com peças a partir de R$15? Lembrando, Tactel com elastano R$20. Plus size com elastano você vai pagar R$30. Tem também plus size só Tactel por R$25. E as camisetas você vai pagar R$20. Mas se você quer as bermudas de linho, eu tenho as bermudas de linho de R$40, que são as riscas de giz e tem umas lisas de R$35. Se você quer comprar agora, enviamos ônibus de excursão, correio, transportadora e forma de pagamento. Você vai pagar através de transferência bancária, depósito, o famosinho Pix, no dinheiro e no cartão de crédito presencialmente. A gente não emite link de compra. E se você não está conseguindo falar com a nossa equipe de vendedores, tenha só um pouquinho de paciência que você vai ser atendido. O nosso maior objetivo é você que vem comprar aqui na Eron. E se você vem presencialmente, é Rua Henrique Dias, 156, o maior fabricante do Brás. Beijos e próximo vídeo.